Começa tudo de novo. Não, não sei. Aí pessoal, vamos ver aqui ó, a trilha aqui da Praia do Julião. Nossa guia turística aqui ó, Marci. Passar, deixar o contato aí, se precisar, entre em contato comigo aí, eu passo, que ela mostra os melhores picos aqui de Ilhabela, beleza? Show. Show, nossa guia turística. Aqui ó, uma trilha, quanto, quanto, é muito longe? Quantos metros que tem aqui? Mais dois minutos, nem um minuto. Uns cem, cento e cinquenta metros, duzentos? Rádio total? É, mais ou menos né? Olha lá, a Praia tá lá. Ó, o Saci. O Saci tá aí. Saci pererê, atrás do bambu né? Aqui é uma mistura, que você tá no meio do, do mato, do sítio e praia né? Show de bola. Legal que todas as praias aqui, tem um cuidado com as bitucas aqui ó, uma pequena fumante. Todas tem um esquema de bitucário. Pra preservar né? Olha só, o pôr do sol, maravilhoso. Legal hein? Vamos no canto direito primeiro. Depois a gente vai andando até, lá o canto esquerdo da praia. Beleza? Ah, ali tem um. O pôr do sol, lindo. Praia do Julião, tem uma ilhazinha ali, não sei que ilha que é, nome. Legal ó, cada, cada volta que a gente dá é um quadro ó, show de bola né? Imagens lindas, maravilhosas. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito né? Legal. Acho que eu vou ter que morar aqui. Olha só gente. Não tem nem vontade de sair daqui. Vamos dar uma voltinha aqui, nessa praia, que é maior do que a da Praia da Feiticeira. Essa aqui é maior do que a da Feiticeira né? É. Vamos dar uma voltinha aqui até ali, conhecer um pouco. A gente pegou um pôr do sol maravilhoso ali também, na Praia do Ciro. E agora estamos pegando aqui, essa praia aqui do Julião. Primo. Oi. Vamos pegar a trilha pra Praia Grande daqui, tá? Por aqui? É. Ah tá. Atravessar pra Praia Grande, tem a trilhazinha. Praia Grande? A outra praia dá pra ir pelas pedras aqui não? Então, daqui pra lá, o próximo não. Dá pra ir por ali ó, se dá pra praia... Tá aí, que uma praia grande. Opa, tudo bom? Boa tarde. Olha o sorvete que bom aí. Olha só que maravilha. Olha só. Legal hein? E bandeira verde. A Praia tá própria pra banho. A cuca. A cuca madurinha. Até pra comer uma cuca, se tiver com fome. Até pra comer cuca. Opa. Pessoal aí jogando. Sei a beach tênis. A beach tênis. Sei a beach tênis. Beach tênis. Chamar o... Como é o nome daquele lá que joga beach tênis? Jorginho. Jorginho. Beach tênis. Jorginho beach tênis. Acho que ele já jogou aqui, hein? Bom... Olha só que legal, gente. E aquela... Ô, Marcia, aquela ilha lá, como é o nome? Então, o nome daquela ilha. Uma ilha pequenininha, né? Na verdade, eu não sei porque é só uma ilhota, né? Uma ilhota, né? Não é uma ilha habitável, né? É. Acho que não. Opa. Pra Praia de Tênis. A Ilha do Curioso. Hã? A Ilha do Curioso. A Ilha do Curioso. Legal, hein? Aqui, ó. Tribo do Remo. Stand-up. Aluguel. Aluguel de stand-up. De caiaque. Quase toda a praia tem isso aí, né? Aluguel de stand-up. Caiaque. Show de bola. Legal, meus amigos. É isso aí. A praia termina aqui. Tá bom? Beleza? Mais uma praia aí. Catalogada. Nossos vídeos, nosso canal. Curte e compartilha. Inscreve-se no canal, tá bom? Um abraço a todos aí. Beijo. Fica aí com as imagens aí. Final aí. Tá bom? Olha aí. Não. Por lá. Tá bom, meus amigos? E agora nós vamos fazer um outro vídeo aí da outra praia. Valeu! Tá bom, meu amigo? Do o 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 o. ander ou o 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 o. Obrigado.